Durante o preparo e a administração de medicamentos, é necessário que o profissional de saúde verifique no prontuário se o medicamento separado, a via indicada, o horário, a dose e a forma farmacêutica estão corretas. Lembre-se de realizar a correta identificação do medicamento preparado por meio de etiqueta adesiva. Use sempre técnica asséptica durante a preparação e administração de medicamentos. Abra as embalagens utilizando a técnica correta. Sempre teste o êmbolo da seringa antes de aspirar o medicamento. Utilize um algodão embebido em álcool 70% para realizar a asepsia da ampola e também a sua abertura. Aspire a medicação utilizando a técnica correta. Após o preparo da medicação, as demais conferências são realizadas junto ao paciente. Apresente-se e comunique o procedimento que irá realizar. Confirme a identidade do paciente por meio do prontuário e pulseira de identificação. Lembre-se de sempre utilizar a técnica asséptica por meio da higienização das mãos e uso de luvas. Oriente o paciente quanto à finalidade da medicação a ser administrada e a sua ação esperada. Certifique-se de que esse medicamento é realmente deste paciente. Inicie a administração do medicamento. Finalize a administração, realize os devidos registros e coloque-se à disposição do paciente. de cuidadoren e confrisa sanitariamente. τ '' Obrigado.